Obrigada por mais uma semana na caravana. Tem sido um espetáculo estas viagens. Obrigada por tudo. Obrigada aos meus patronos, que tão generosamente apoiam este podcast. E pronto, e venham mais, e sigam no YouTube, baixem as aplicações de podcast, deem estrelas, façam aquilo tudo. E sem mais demoras, vamos para a próxima convidada, que é uma pessoa que eu gosto muito. E vamos lá. Uma conta de Instagram que não falhas um dia. O The Rock. O que é o The Rock? É o Dwayne Johnson. Não é outro género. É um ator norte-americano, muito ligado ao fitness. Sim. E eu adoro segui-lo. É muito inspiracional, tem muita graça. É pai, adoro ver a relação dele com as filhas. Sou super fã. Ai, que giro. Um programa que tenhas feito e que não era nada à tua cara? Um programa de televisão? Que não era a minha cara? Impossível. Não aconteceu. Não, não aconteceu. O Disney era a minha cara, o TGV, que era uma espécie de jogos sem fronteiras, era a minha cara. O tá a gravar, o fama, é impossível. Boa. Preferias? É sempre horrível, não é? Não. Mas pronto. Nunca mais poder treinar com as tuas irmãs? Sim. Ou nunca mais poder jantar com elas? Preferia? Ai, ficaste a pensar. Nunca mais poder treinar. Jantar é mais agradável. Exato. Como é que gostavas que os teus filhos te recordassem? Gostava que me recordassem como uma mãe positiva, dedicada, enérgica, divertida. E és? Eu acho que sou. Palavra preferida? Família. Porquê? Porquê que escreveste essa? É a base da minha felicidade, da minha segurança, é o motor que me move e por isso sem família eu dificilmente consigo imaginar a minha vida. Nasceu em Lisboa em 1987 e estreou-se com 16 anos na SIC no Disney Kids. Desde aí, a SIC tornou-se a sua segunda família e neste momento apresenta o Fama Show. Licenciou-se em Comunicação Social e fez um mestrado em Mídia e Jornalismo. Chegou com muita humildade e depois de já ser uma estrela no entretenimento, a estagiar na informação, onde nos cruzámos. É criadora da plataforma Babyloop, que dá uma nova vida a artigos de grande dimensão para crianças. Tem cinco irmãs. Inês, Mariana, Rita, Vitória e Mónica. Falha alguma? Inês, Mariana, Rita, Vitória e Mónica. Certo. Ok. Até baralhei. E quatro filhos, Diana, Federica, Carolina e agora o mais novo e o primeiro menino. Ah! Eduardo! E sai sempre da maternidade como quem foi lá visitar os filhos dos outros. Mas já nos habituou a isto. Começou por fazer exercício grávida e encher as notícias, ter abdominais em vez das barrigas de grávida comuns e foi quebrando preconceitos nesta área. Acho que não haja um dia em que não há uma notícia sua na imprensa, mas nada como ter aqui comigo para uma mega viagem de caravana, felizmente, sentadas, Carolina Patrocínio. Obrigada! Ah, desculpa, lá esta que é que é que és toda. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo? Tudo. Boa. Mas o que é que já estou a ver mal, já no último coisa, mas o que é que se passa? E gostei muito de recordar do nosso tempo de redação. Eu achei muito giro e de humildade enorme por tu, desde os 16 anos da SIC, não é? E acabaste o teu curso e foste estagiar para a informação, portanto, estavas nos dois lados, não era? Estagiavas na informação, mas gostaste. Gostei muito e vou-te dizer, é um momento muito marcante também na minha carreira, porque como tu disseste, eu já fazia entretenimento, estava desde muito nova, dentro da família SIC e de repente fui para uma sala de redação que não conheci as pessoas, sabes quando és um menino novo na escola e que não tens amigos e que não tens aquele ombro. Saíste o teu ninho. Saí completamente o meu ninho da minha segurança e lembro-me dos nervos, de sentir dessa humildade que falas. Mas não parecias. Não? Não. De fazer amigos novos, de pedir ajuda de coisas básicas, que muitas vezes tens vergonha de perguntar, de ir chorar sozinha para a casa de banho e voltar. A sério? A sério? Nunca fizeste nada? Não. Parecias-me muito confiante, vou-te dizer. Realmente uma pessoa faz juízos de valor sem... Eu sou uma pessoa confiante e com segurança, simplesmente não deixa de ser um meio hostil para uma miúda na altura. Sim, e a redação àquilo é tudo muito sério, muito rápido. É sério, muito rápido, as pessoas são muito concentradas no seu próprio trabalho. É pouca gente. Portanto, é pouca gente, é difícil dares uma mão, muitas vezes um estagiário ou perderes um bocadinho de tempo com ele. Mas foste bem tratada. Fui sempre bem tratada, e aliás, e na altura eu lembro-me que os meus planos até eram ficar por lá, não fosse depois a minha vida dar outras voltas. E sentes, por exemplo, eu sento imenso que, não querendo ser jornalista, porque nunca me ocorreu, acabou-te por me dar umas bases que me dão para imensa coisa. Ser jornalista obriga-nos a ter um raciocínio muito lógico, a ir buscar fontes credíveis, não é? E teres uma visão, teres um zoom out da situação, do acontecimento, e é uma profissão incrível de todos os dias saíres para a rua, em paralha, com câmera, para contar-vos uma história, é extraordinário. Isso é o jornalismo ideal. Ideal, exatamente. Porque normalmente na redação, que era como eu já estava, não saía muito em reportagem. Mas fazes tudo um pouco, desde escreveres os offers internacionais, a saíres em peça, a teres liberdade também para construir histórias de fim de semana, depende também da tua proactividade, eu acho, um bocadinho. Mas então gostaste de estar lá. Gostei muito, muito, recordo esse tempo com muito, muito carinho e saudade. Que giro, mas olha, fico triste não me ter chamado quando foste chorar para a casa de banho. E fiz amigos como, eu já te conhecia há mais tempo também. Eu nem sei, estava a tentar pensar há quanto tempo é que eu te conheço. Eu conhecia-te quando fazias o Caras. Caras Notícias, foi aí. E tu eras assim a cara mais familiar que eu lá conhecia, do género. Nós tínhamos, eu tenho um primo que tu conheces, não sei, já nos tínhamos cruzados, acho que eu. Mas ainda hoje, quando passo na redação e hoje em dia a Cic está organizada de outra forma, portanto nós cruzamos-nos muito mais, falo sempre com maior entusiasmo às pessoas com quem eu trabalhei mais. Sim, eu acho que as pessoas gostaram muito de ter ali e às vezes há aquela separação de informação e entretenimento e é bom quando as coisas se misturam e deixam de haver esses preconceitos, no fundo são preconceitos, que é muito bom uma pessoa mostrar. Eu posso ser boa aqui e posso ser boa aqui. E posso ser boa em duas coisas. Não é? Posso ser boa em duas coisas. E acho que tu provaste isso e foi muito bom. Eu também fiz disso, não é? Vim do entretenimento. E essa afinidade que eu tinha contigo. Ela também fez entretenimento. Ela esteve do outro lado. Ela esteve do outro lado e agora está aqui e é respeitada e tem o seu lugar. Sim. Mas eu acho que, eu sempre gostei mais do entretenimento, mas acho que o jornalismo ensina muito e também sou muito agradecida a ter passado por lá e pela Cic, não é? E dá-me desta leca a escrever e tu hoje em dia também precisas muito disso. Sim, sim. É ótimo, foi ótimo. Eu chegava lá com os meus romances, cortava-me romances todos. Cortava-me tudo. Ao essencial. Exatamente. E agora consigo fazer um bocadinho das duas coisas, que é juntar um bocadinho de romance, mas ser muito credível. Claro. Tentar, pelo menos. Olha, e outra coisa, mas tu aos 16 anos eras muito nova. Eu era muito nova. Sabes que hoje em dia tenho um bocadinho de dificuldade em lembrar-me de quem eu era, como é que era a minha vida, antes de tudo isto ter começado. Porque arrancou de uma fase tão cedo na minha vida, aos 16 anos, era adolescente. Estava ali no décimo, no décimo segundo, ainda estava no colégio e parece que quase que não há um antes, sabes? Sim. Tipo, já tudo aconteceu quando eu trabalhava no Disney, eu tirei a carta, quando já estava no Disney comecei a namorar, já lá estava. Ganhei a minha independência financeira com a Cic e, portanto, às vezes quando me perguntam quem é que era eu antes, tenho assim algumas memórias de infância, mas a transição aconteceu muito cedo. Como é que foste lá parar? Através de um casting, na altura da Patrícia Vasconcelos, que era quem mais recrutava para a televisão, entretenimento, novelas, programas. Tudo. E ainda faz, não é? Ainda faz. Eu já tinha feito um outro casting com ela na altura para a série Uma Aventura, que era preciso... Eu também fiz uma boa, olha, a sério. Ainda passa, às vezes, é porque eu fui para lá a tirada e nunca tinha feito representação nada. Então, puseram-me a fazer um papel e hoje em dia ainda passa. Eu sou péssima e cada vez que aquilo passa, porque eles repetem. Está sempre a passar. Então, as minhas seguidoras dizem-me, olha quem está aqui, eu morro cada vez que aquilo dá péssima. Não, mas eu, na verdade, eu não fiquei com o papel, porque o candidato é um papel muito ambicioso, que era de gêmea. Ah, sim. E eu convenci a minha irmã Mariana, que é muito tímida no que toca a esta vida artística, e dizer, mana, nós vamos passar por gêmeas, porque toda a gente nos confunde. E a verdade é que ainda passámos várias etapas como gêmeas. Sim, não sabia disso. E na fase finalíssima, a Patrícia Vasconcelos, que era a diretora do casting, disse, muito bem, Carolina e Mariana, não sei o quê, vocês têm aqui um pequeno segredo, não quero encontrar o realizador, portanto ela sabia. Ela disse, vocês não são gêmeas. Ah, e vocês foram até ao fim a dizer que era mentir. Mentir nos formulários, tínhamos nascido tudo. Não acredito. E ela disse, vocês têm um segredo que vai fazer com que vocês não possam ficar com este papel, e nós percebemos, porque depois obviamente não são gêmeas. Mas também era só preciso ser gêmea na série. Não, era preciso criar todo um enredo à volta disso, e portanto a Patrícia Vasconcelos ficou comigo debaixo de olho e chamou-me para o casting do Disney, na altura fiz logo em Parelho com o Francisco Garcia, gostaram da nossa empatia, ligação e ficámos juntos. Que giro. E depois, desde aí, nunca mais largaste a SICA. Desde aí ainda foram bastantes anos de Disney Kids, várias séries. Sempre a trabalhar, nunca ficaste parada. Nunca fiquei parada, na altura eu lembro-me que os meus pais tiveram aquela conversa de há uma condição sine qua non para seguir este caminho, que nunca deixaste estudar. Como é que eles aceitaram isso? Perceberam que tu querias mesmo? Eles viam com maus olhos, na realidade, quando eu comecei nesta história de ir a castings. Tipo, não gostavam que eu fosse, de faltar muitas vezes aulas para poder ir. Quando foi a história do Disney, eles ligaram na altura à minha mãe, porque nesta fase eu era muito miúda, portanto não quiseram ligar-me para o telemóvel, nem sei se tinha. Então ligaram à minha mãe e disseram, olha, a sua filha está entre os cinco finalistas do Disney. E a minha mãe nem sabia que eu tinha ido ao casting. E guardou o segredo, até saber que eu tinha sido de facto a escolhida. E aí disse-me, eu sei que foste este casting, eu tenho estado em contato com a produção. Sem sangar contigo? Sem sangar comigo, disse, eu vou falar com o pai. O Disney é uma marca internacional, muito respeitada, portanto sendo assim um projeto de confiança, eu acho que nós vamos te deixar fazer isto, mas não podes baixar as tuas notas. Não podes voltar a mentir. Não podes voltar a mentir. E entretanto vai-se meter a faculdade, porque eu tinha 16 anos, portanto aos 18 eu já ia entrar para a faculdade. Portanto tens que estudar, tens que fazer toda a vida académica como se nada fosse. E eu fui-me lá matando, muitas vezes em viagens do Disney que obrigava a ir a estudar. E a adorar. Mas tu sempre quiseste ser, desde pequenina sempre tiveste coisa ou foi um acaso? Não, desde pequenina sempre tinha muito aquele bichinho da representação no sentido de seres a líder dos teatrinhos em casa, do palco, de apresentar os teatros, de obrigar os primos todos a juntarem-se mesmo aqueles que não querem. Sim, também tínhamos isso. Pronto, era sempre a líder do teatro a seguir ao jantar e sempre, era sempre a menina do espetáculo lá de casa. Agora, não saberia que isso se ia traduzir depois mais tarde em apresentação, mas fui eu própria que fui à procura disso, portanto... Estava lá alguma coisa. Estava lá alguma coisa, sim. Estava a pensar, tipo, na América vê-se muito miúdos, muito novos, que não lidam bem, não é? Claro. Não corre bem. Tens, sei lá, Miley Cyrus e Britney Spears. Que começaram muito cedo e depois... Começaram muito cedo, Disney, não sei o quê, és um bocadinho o que elas... À nossa escala, mas és um bocadinho... E temos muitas pessoas portuguesas que não lidaram muito bem com começarem tão novos. Qual é que é... Onde é que tu encontraste a tua equilíbrio? Foi na família? Foi na família e eu acho que há uma linha que separa, muito honestamente, quem pode estar neste meio e quem não pode. No sentido, e com maior humildade, há pessoas com muito mais talento do que eu, que não vão conseguir vingar, porque isto é uma profissão em que, acima de tudo, tens de ter muita resiliência, muita autoestima... Confiança. Muita segurança. E, infelizmente, nascemos todos com nível... com desigualdade. Porque nem toda a gente tem este feitiço de, muitas vezes, ser combativo no sentido de encaixar coisas que não gostamos de ouvir. De ser rejeitada. De ser rejeitada, de ouvir um não e, mesmo assim, ter autoestima para seguir. E isso é quando separa as pessoas que conseguem ficar neste meio e as que não conseguem. E por isso é que eu digo, há pessoas com muito mais talento... E também, se calhar, pelo contrário, não se deslumbrarem. Não se deslumbrarem, manterem os pés assentes, saberem que um dia podemos estar na mão de cima, no dia seguinte podemos estar na mão de baixo, que um dia toda a gente vai gostar de nós e, no outro dia, por alguma coisa, alguma falha, alguma coisa que dissemos e fomos mal interpretados, não vamos ter tanta... Tu tens mil coisas para contar sobre essas. Mil coisas e não vamos ter tanta empatia e as pessoas não nos vão querer. Isso é muito duro e, principalmente, é duro numa fase inicial da nossa vida, onde estamos a construir a nossa personalidade, quando somos adolescentes e queremos agradar a todos, quando somos adolescentes e não sabemos dizer que não... Queremos ser igual, queremos ser igual a todos e não... A toda a gente. E há muita gente que, infelizmente, se vai perder, vai desistir e vai se desmotivar. E eu acho que isso foi o que fez a diferença no meu percurso e de ainda cá estar, e ainda estar na SIC. Foi muito essa autoestima e a segurança que a minha família me criou, no sentido... Nem é uma segurança financeira, é uma segurança de eu ter sempre um porto seguro para onde voltar. Uma família que não se intermete na minha vida artística pessoal, que, muito honestamente, muitas vezes está se barimbando, ou que não sabe até o programa que eu faço no momento, mas que eu sei que eu volto para lá e sou eu, e tenho amor, e tenho segurança, e posso ser só eu. E não tenho que falar sequer sobre os dramas da SIC. Exato. Houve alguma vez que eles disseram, Carolina, exageraste, Carolina, olha esta notícia, Carolina. Eu acho que não, mas que muitas vezes eu própria senti que desiludi. E isso, para mim, é a pior sensação do mundo, sentir que desiludi alguém na minha família, ou que queria que as coisas tivessem sido diferentes, não por mim, que isso eu sinto-me sempre capaz de ir ao choque, mas por achar que alguém ficou chateado, triste, ofendido. E isso acontece quando falam precisamente da minha família, ou quando me atacam no sentido de, é uma mimada, é uma pobre menina rica. Isso eu acho que fere mais quem me criou do que a mim própria. E fico triste se essas pessoas lerem essas notícias, portanto eu sou muito no sentido de, não cultivo, que acompanhem a minha carreira nesse sentido, pós-proteger. Uma patrona do podcast, que é a Madalena, queria, tinha uma pergunta exatamente sobre isso, que era, como é que tu proteges a tua família, no meio deste mediatismo, e tu porque não escondes, não é, uma vida familiar, como é que tu ao mesmo tempo consegues, onde é que tu fazes esse equilíbrio de proteger a família, ao mesmo tempo que mostras e que contas? Eu mostro a minha família no sentido de, lá está, de mostrar exatamente aquilo que eles são, que nós, eu não consigo esconder que ao fim de semana eu estou em casa da minha mãe, com as minhas irmãs, que eu cuido dos meus sobrinhos, como sendo meus filhos. E a parte que eu mostro dele é aquilo que eles são, ou seja, eu não os trago muito para a televisão. A minha mãe, pela primeira vez, participou de forma surpresa num programa da Júlia Pinheiro, onde eu estava a ser entrevistada, e eu trabalho na Júlia desde 16 anos, a minha mãe nunca tinha ido às instalações da Júlia, não sabia onde é que era a Júlia, portanto teve que ir ao telefone com alguém porque nunca me deixou lá, nunca me foi buscar. Ai que giro, nunca? Nunca, não me fazia ideia, portanto quando a minha mãe apareceu nesse programa da Júlia comecei a chorar, porque era a última pessoa aqui. Ah, não vi, quero ir ver. Deixe-me ver. Era a última pessoa que eu achava, porque eles nunca alinham no sentido de fazer aquele videozinho, de deixar uma mensagem, portanto é muito difícil eu conseguir levá-los e quando me telefonam, ah gostávamos muito de ter a tua família, esqueçam. Ah, porque gostávamos muito de ter a tua avó, esqueçam. Mas é porque elas não querem ou porque tu também não gostas de misturar? Porque elas não querem, não querem e eu respeito. Por ti estava tudo bem. Por mim estava tudo bem, porque não tenho, tenho muito orgulho que façam parte da minha vida, portanto é mesmo de feito deles. Olha, deixa-me só perguntar já agora se o teu pai apanhou um susto e está tudo bem. Fiquei preocupado, eu estive a ver no ti, nunca vais, não é? Claro. Então quando fui agora pôr, Carolina Patriona? Apareceu todas as notícias do meu pai. E apareceu do teu pai, sim. O meu pai em pleno... O teu pai que é espetacular, é um atleta também. O meu pai é um super atleta. São todos atletas também. É um homem super saudável e pela primeira vez na vida tivemos um susto com ele em plena pandemia, o que também foi sim porque tinha um susto. Porque a primeira coisa que uma pessoa pensa é Covid e afinal não tinha nada a ver. Meu pai está com uma bactéria instalada no coração, uma coisa muito específica, mas está a fazer um tratamento prolongado, vai ficar internado mais há algum tempo. Ai, vai. Mas está a recuperar super rápido. Pois, mas é para o pai atleta daqueles ver assim, é um choque, não é? Sim, do dia para a noite, telefona, outros cuidados intensivos. Ai, que horror, foi assim. Foi muito rápido, muito imediato, mas agora já está num quarto normal, acordada, conversar. A vossa família é mesmo assim, tipo, tudo junto, tudo, não é tão giro? É giro, isso é, eu acho que é tão, tenho algumas amigas que têm isso e acho que as crianças são muito mais felizes. Achas? Acho, acho que dão uma estrutura. Por exemplo, os meus filhos não sabiam, só se descobriam há pouco tempo que o meu padrasto não é a mesma avó deles. Sim. Sim, tipo assim, mas porquê que nós temos três avós? Todos os nossos amigos têm só dois. Eu, porque o avô Zé João não é a mesma avó. Eles, o quê? É casado com o avó. Eu acho isso muito giro, porque quando anda tudo à batatada, ou quando as crianças ficam meio, algumas ficam em choque, algumas ficam traumatizadas, mas acho que quando é assim, tudo tão à vontade, faz muito bem às crianças, pelo menos o que eu vejo é são crianças muito bem resolvidas. Na minha família sempre foi assim, eu própria com muitos primos que tenho, sempre fui criada em comunidade e em férias todos juntos e nas minhas filhas isso acontece exatamente igual. Não, mas eu estava a falar, por exemplo, que o teu pai, tua mãe, não sei o quê, juntam-se todos. Todos juntos, sim. Os meus pais estão separados há anos. Há muitos anos e dão-se muito bem, são muito amigos. Estão bons. Isso é ótimo. E mesmo com os ex-cunhados, ou seja, o meu pai é muito amigo dos irmãos da minha mãe. Que nunca se é ex-cunhado, não é? Nunca, sim, nunca perdes. Porque eles são sempre tios. Nunca és ex-sogra. Sim, ex-sogra. É lindo, ficas sem mulher, mas com a sogra ficas sempre. Mas com a sogra ficas sempre, exatamente. Sim, a minha família é muito saudável nesse sentido. Eu acho que isso é muito saudável para as crianças, mesmo para os filhos, para os netos, não sei o quê, acho que isso é muito giro. E depois, irmãs por todo lado, não é? Sim, irmãs, sobrinhos. Sobrinhos. Sabes que às vezes é engraçado, as pessoas perguntam muito como é que é ter quatro filhos, como é que eu me organizo. Olha, é a pergunta, eu já te vou dizer como é que se chama a patrona que fez essa pergunta. Como é que, porque o teu marido também viaja, viaja um bocadinho em trabalho e ela perguntava como é que vocês se organizam com a tua vida e com ele a viajar, eu já te digo o nome dela. Bem, a minha vida nesse sentido é um bocadinho louca, porque apresentando um programa semanal como é o Fama e nós temos muitas, muitas reportagens fora, fora de Lisboa e fora de Portugal. Portanto, é muito atípica no sentido profissional. Foi a Tânia Nunes, desculpa. Foi a Tânia Nunes. Tânia, é complicado, é uma agenda complexa, porque em televisão, e tu também sabes isso melhor do que ninguém, não temos fins de semana ou feriados, ou seja, a nossa vida. Às vezes até sabes o que é que vais fazer no dia a seguir, na véspera, não é? Exatamente. Portanto, eu recebo quase os serviços do dia seguinte, tipo... Podes ir para o Porto no dia a seguir. Ah, completamente. Portanto, ir fazer uma reportagem ao Príncipe Real sobre um evento ou ir fazer esse evento ao Porto é igual. É, vais para assim. Sabes na véspera. Sabes na véspera, arranjas, te combinas com a câmara, vais em reportagem, podes ir avisar e voltar no mesmo dia. Portanto, tenho que ter uma estrutura familiar muito organizada nesse sentido e tenho um braço direito que é a minha sogra, que me ajuda muito. Era o que eu queria saber, que isso é tão... Essa comunidade, para mim é a chave, eu vou-te dizer, acho que é a chave de uma vida familiar boa e das pessoas poderem ter uma carreira. Claro. Porque se tu, imagina, vou às compras e podes deixar ali ao lado com a tua mãe, não há... Sim, não há dinheiro que pague isto. Dinheiro que pague isto, não é? Exatamente. Acho que é mesmo... Nós perdemos um bocadinho hoje em dia esse sentido de comunidade, mas acho aquela história do... É preciso uma aldeia para criar uma criança, acho que é espetacular. E nisso eu tenho a sorte e a vantagem de vivermos todos no mesmo bairro, muito perto uns dos outros, distância de metros, portanto, tenho muito o apoio da minha irmã. Eu própria sou o apoio das minhas irmãs, em relação aos meus sobrinhos, porque também tenho essa vida louca, portanto, uma bela de uma terça ou de uma quarta-feira eu posso estar em casa e nesse sentido ajudo e vou pôr e vou buscar à escola. Portanto, quando me perguntam, ah, é complicado ter quatro filhos, digam, tenho quatro filhos, eu tenho quatro filhos e N sobrinhos, portanto, a minha casa raramente tem só os meus quatro filhos. Ainda agora, durante esta quarentena, algumas das minhas irmãs voltaram ao trabalho relativamente cedo, porque a minha irmã está à frente de uma creche, portanto, eu tinha os meus sobrinhos o tempo inteiro, portanto, não era ter só os meus quatro filhos. Sim. E os teus pais também te ajudam, mãe e não sei o quê, mãe e sogra? A minha sogra é quem me ajuda mais, no sentido de levar, ou seja, de ficar com as minhas filhas a dormir, quando eu estou fora de Portugal, ou um belo fim de semana para nos ajudar e nós íamos descansar. A minha mãe e o meu pai ajudam mais no sentido prático do dia-a-dia, de ir pôr ou ir buscar ou ficar, assim, períodos mais curtos de tempo. Quando eu te disse que podias estar cá às dez e tu disseste que acordava dez vezes por noite, eu pensei, ah, afinal era da humana. Vou-te explicar porquê. Primeiro porque saís, já vamos falar disso, saís das maternidades, que não foste lá, foste só lá buscar a criança. Sim. Mas porque depois tens um corpo espetacular e é verão. Portanto, eu tinha os meus filhos no inverno e agradecia que ainda faltava muito tempo e tu tens filhos e metes um biquíni uma semana depois. Mas sabes que eu também tenho essa logística dos filhos, eu gosto de ter os filhos ali na primavera para dar tempo até ao verão. Ah, sim, mas é indiferente, é só para estares com mais um músculo qualquer. Para dar mais tempo. Sim, mas é que parece fácil, tu fazes a vida parecer fácil, mas se calhar nem é. Acordaste dez vezes por noite. Sim, eu acordo muitas vezes por noite. Às vezes as pessoas idealizam essa minha vida como se tudo fosse fácil. Eu tenho quatro filhos em que a mais velha acabou de fazer seis anos. Portanto, entre uma que tirou as fraldas de noite e faz xixi na cama e, coitadinha, alguém tem que ir ajudar a trocar os lençóis e pôr o pijama. Tipo, isso também te acontece. Acontece-me todas as noites. Uma filha que quer a xuxa e a xuxa está perdida no colchão e eu tenho que me levantar. Portanto, eu acordo muitas vezes de noite, muitas. E eu caí uma ficha, pensei, realmente a ideia que eu tenho dela é uma semana depois de biquíni a apanhar sol com o bebê recém-nascido em cima dela. E há muita gente que me convoca, seja para trabalho, seja convite, como se nada fosse. Tipo, passar três dias da maternidade. E eu digo, não é que eu não consiga ir, mas o esforço que isso envolve, desculpa, deixa-me adiar um bocadinho mais. Sim, o esforço e o tempo, não é? O tempo, sim. Não, e não é isso. E a tua disponibilidade. Tu agora queres estar com o teu bebê. Claro, exatamente. E se rouba-me tempo, aquilo que eu mais gosto de estar em casa. Portanto, eu tenho que gerir bem as coisas que quero aceitar e que quero fazer. E das de mamar e tudo. É que tu nem parece que estás de mamar. Tipo, aquela coisa do dar de mamar ser um terror, aquilo tudo parece... Médio. Imagina, eu já tenho quatro experiências de amamentação. Claro, também ajuda muito, não é? Ajuda muito. Cada vez melhora, não é? Tenho todas as modalidades. Tenho a modalidade exclusivo, que já dei à minha primeira filha. Sim. Tenho outra modalidade exclusiva e depois passei para um exclusivo. E tenho a modalidade de agora, que não sou exclusiva. Eu dou uma minha e também dou leite adaptado. Portanto, eu tenho todas as... Eu já passei por tudo. Mas isso, para mim, é o pior dos dois mundos. Ai, para mim é o pior. Achas? Acho, porque sempre que eu estou em casa e agora estou muito, eu dou uma minha. Sim. Quando eu não estou em casa, alguém o pode fazer por mim. Tipo, se o bebê é neste momento chorar, eu não tive aquele drama de estar a tirar de mim própria, porque eu não gosto e admiro imenso quem consegue. Eu não conseguia nada. A minha irmã, Inês, era super croma daquilo, eu não consigo. Sim, muita gente a pediu também para vir aqui ao podcast, porque ela tem aquele projeto de amamentação, não é? Ah, eu vou lhe dizer. Sim. Mete a cunha. Vou meter a cunha. E por isso, eu gosto desta modalidade. Sim. Agora, lá está. Há pessoas que acham, é isso, é uma seca. Então, ou dás uma coisa ou fazes outra. Sim. Eu vejo uma vantagem, que é o pai poder estar mais presente nessa etapa. Num dos vibrões noturnos, eu peço ajuda ao Gonçalo, por exemplo. Sim. Portanto, basta eu saltar uma... E acho que essa ligação do alimentar, o pai, não sei o que, é tão bonito. Poder participar. Não é? É tão bonito. Agora, eu poderia fazê-lo com o meu leite, mas confesso que eu não consigo organizar-me com aquela máquina. Sim, também era péssima. Preferia vir atrás e dar e pronto. O que é que eu te ia perguntar a seguir? Já não sei, agora estou a ter uma branca enorme. Vamos a falar de leite. Paralhar-me-nos nas babinhas. Ah, não, claro que já sei. O rapaz... O rapaz... Eu acho que disse. Um rapaz, eu acho que disse antes. Tu vais ver... Tipo, prepara. É assim, eu não quero ser injusta porque as meninas também são ótimas com as mães. Mas há realmente uma coisa qualquer física de meninos com as mães, não há? Imagina, eu ainda não sei se é isso, o Hebe só tem um mês de vida. A questão é, eu também tenho muito aquele sentimento agridoce de não saber, ou saber que talvez seja o último filho. Pois. Então há aqui um baralho, um mix entre querer aproveitá-lo e ter outra serenidade em siso da moment e ser rapaz. Portanto, não sei se é também ser só rapaz. Mas tu depois vais ver a forma como ele olha para ti. Pronto, isso talvez. Porque eles são muito mãe-independentes. Pois. Imagina. Eu estava-te a contar, o meu filho até aos dois anos dizia, não quer pai, quer mãe. Ele era completamente... Mas depois também nos largam, porque depois começa o desporto e não sei o quê. Mas tu também fazes, portanto, não sei, mas... Sim, mas eu percebo, aí o Gonçalo vai puxar mais por ele. Eles depois gostam de ir àqueles programas pai e filho e depois nós... Mas eu acho, imagina, eu tenho três raparigas e toda a gente diz que as meninas são muito do pai. E elas adoram o Gonçalo e adoram fazer programas com ele. Simplesmente eu acho que depois há ali um clique de quando estão doentes, querem a mãe. Sim, é sempre mãe. Eu acho que é sempre mãe. A gente anda verdadeiro. Sim, sim, é mãe. Mas há assim um olharzinho. Sim. É só o que eu digo, dos rapazes com as mães e das meninas com os pais. Talvez. Há assim um... Admiração, não é? Aquele complexo de édipo, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que se sente um bocadinho. Talvez, sim. Mas sim, mas na hora... Na hora H é mãe. Mãe, mãe, mãe. Os meus filhos já... Não sei se também por causa dos horários que eu estive a fazer, muito tempo que entrava muito cedo na SIC, eles habituaram-se a chamar muito pai. Ah, sim. Porque eu dormia pouco, não é? Saías muito cedo. Saías muito cedo. E então eles já chamam um bocadinho de pai. Eu às vezes até vou... E mãe, e mãe? Tipo, não pode ser. É por faz. Imagina, agora estou muito com o bebê. E elas sabem que eu estou ocupada com o bebê, portanto também chamam mais o pai. Como é que elas receberam esse bebê? Esse bebê é um bebê Covid ou não? É um bebê completamente Covid. Nasceu dia 20 de abril. Como é que tu foste? Eu fui... Olha, eu passei a minha... Tu e a Pimpinha. Eu e a Pimpinha. A Pimpinha foi logo ao caí do pano. Ela esteve ali no início de março. Eu estive em pleno abril e tive a sorte de... Eu tenho os bebês na maternidade, no Hospital da Luz. E que sempre houve a possibilidade do pai assistir e estar comigo. Mas tivemos que ser testados para o Covid. Assim, dois dias antes. Portanto, não teve tanto aquela magia do parto espontâneo. Porque nós tivemos que marcar o teste Covid e depois ir ter o bebê. Ah, foi? Foi tipo programado? Foi tipo programado. Mas tive a sorte de ter o Gonçalo comigo sempre. Que bom. E és nervosa? De esta história do Covid, um bocado ansiosa? Imagina. Senti-me segura dentro do hospital, que estava super isolado. Só vias astronautas e vias poucas pessoas. Tudo muito bem separado. Nunca me senti insegura. Ai, que bom. Senti-me insegura antes. Ou seja, não saber como é que as coisas se ondas. Estavas um bocado a ver o que é. Até porque eu passei a quarentena no Algarve mesmo até à última. Até passei as 40 semanas. E eu estava naquela de, bem, ainda me rebentam as águas aqui. Vou ter, não sei onde é que vou ter o bebê. Será que o Gonçalo pode assistir? Mas depois foi tudo fácil. Foi assim. Como sempre, não é? Estou bem. E pronto. E o bebê? Ah, e como é que elas o receberam? Receberam... Olha, eu nunca levei as minhas filhas à maternidade conhecerem... Mentira, no dia da saída da maternidade foram lá. Mas elas nunca participaram ativamente na cena de estar na maternidade com o bebê. Porque elas são muito pequeninas. Portanto, eu ponho sempre com a avó e trago o bebê para casa. Foi o que aconteceu. Pois é, que eles são todos mesmo seguidinhos. São muito seguidinhos, portanto. Tens todos na escola, não é? Conseguiste pôr tudo. Conseguiste despachar tudo, já disse. É porque eu estava a dizer-lhe que os meus mais velhos não têm escola, só em setembro, se Deus quiser. Mas eu tenho uma nos 5 anos. Então ela tem tudo. Outra nos 3 anos e outra na creche. Exato. Portanto, despachei um rácio de 3 em 4 filhos. Também já te perguntei se estás tranquila em relação a isso e estás. Estou, agora sim. Agora estou mais desconfinada com todas as normas de segurança normais, mas não muito obcecada, confesso. Temos que viver com isto, não é? Vamos ter que aprender. Temos que aprender. A vacina não veio de um depressa. Exato. E se vier uma vacina? Vais dar às tuas filhas? Vou. Mais? Eu sigo sempre... Quer dizer, vou se foram essas as indicações. Eu sou daquelas... Não sou muita alternativa. Não, mas espera. Eu vacino, sou super a favor de vacinas. Sim. E vacino os meus filhos e tudo. E tudo. E tudo. Mas é... Sim, mas vacino... Mesmo as foras do plano que se a pediatra diz, eu faço. Mas esta vacina está a ser feita um bocado à pressão e os nossos filhos vão ser cobaias. Mas eu estou farta de pensar nisto. Será que... Eu não pensei muito nisto. Não pensaste? Não. Eu penso um bocadinho. Mas se for aquela indicação de vamos todos tomar a vacina, eu vou. Tais? Não sou daquelas que... Ou seja, que sai fora do baralho nesse sentido a nível de vacinação, nem nada. Pois. Está bem. Agora vou te deixar a pensar nisto. Ok. Confia sempre na pediatra. Confio. Boa. Depois agora, já voltaste ao ginásio já? O ginásio começou esta semana e voltei. E é porque queres, não é? Eu por mim já tinha voltado antes. O ginásio faz parte ali do meu plano pós-parto, no sentido de voltar, pôr a cabeça no lugar, voltar às minhas rotinas. É muito mais do que físico. É um elemento essencial. Completamente. É muito mais do que físico. Não é para atingir os resultados físicos, porque eu também treino ao longo de toda a gravidez. É mesmo para me sentir entrar no eixo. E desligar um bocadinho, se calhar... Desligar um bocadinho. É tua meditação. Completamente. Sim. E, portanto, é super importante no meu pós-parto. E quando percebi, bem, este Covid é para ficar, isto não vai abrir tão depressa, orientei-me com uma bicicleta em casa, fiz o meu estudozinho, mas sim, assim caiu. Que não tens tudo em casa. Achei que tinhas tudo em casa já de super pronto. Mas não tenho. Nós somos muito da minha casa, todos os metros quadrados da nossa casa. São funcionais e estão a uso. Portanto, não há aquela coisa da divisão que não se usa, do cantinho que está mal aproveitado. Achei que a tua casa tinha, tipo, um mega ginásio e que vocês passavam lá horas. Não, porque nós sairmos de casa para ir para o ginásio é o nosso escape. Portanto, não nos interessa nada para treinar em casa. Exato. E às vezes dizem que quem tem em casa depois não aproveita muito, não é? Se eu tivesse um mega ginásio em casa, agora... Achas que fazias? Eu gosto de pôr o chip. Saí de casa, equipadas, meus fones... Tipo, tudo o que eu não gosto. Tudo o que tu não gostas, tipo... Isso a mim é tipo o drive, percebes? Portanto, treinar em casa fica assim naquilo... Seis. Uma pessoa quer treinar uma hora, mas ao fim de 40 minutos está assim interrompida. Sim, começam a ouvir... Não, não sou a mesma foco. Eu não me lembro, e pronto, também não sou super pró nisso, mas eu não me lembro de uma gravidez como a tua, contando da polémica e do desporto. Em Portugal, talvez lá fora já houvesse muitas mulheres que faziam desporto na gravidez e era normal, mas tu abriste ali muito caminho, desbravaste ali muito caminho. No início, sim, na gravidez da Diana, que foi a minha primeira filha. Eu treinei sempre e na altura o Instagram não tinha tanta força sequer, mas agitou ali muito... Não tinha tanta força. Não tinha tanta força, ganhou. Exato. Não, mas era muito invulgar em Portugal, pelo menos as pessoas se porem, eu acredito que já houvesse outras mulheres ligadas ao fitness, mas não o mostravam, talvez. E criei ali, sem me aperceber na altura, muito ódio, as pessoas estavam com muito ódio em relação a mim, para eu estar a fazer uma coisa que elas acreditavam que era mau para o bebê. E nisso lá está. Eu acho que a segurança é determinante nesse sentido. Eu nunca puse em causa, seja em relação à gravidez ou qualquer outra decisão que tome em relação às minhas filhas, o meu instinto é sempre a minha maior prioridade. Portanto, eu tinha a certeza absoluta que me sentia segura a treinar, que o bebê estava na máxima segurança. Eu fui sempre acompanhada com obstetra. Estudaste muito isso de pessoas que sento, porque tu não fazes as coisas à toa, pelo menos quando se fala contigo eu vejo que tu és informada, que tu foste... Sim, 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 tenho imenso prazer e gosto e assim, vivo com um atleta de alta competição em casa. Portanto, desde livros que encomendo, que não existem cá, artigos, coisas que estudo e portanto sinto-me muito informada sobre o tema. Tinhas alguma inspiração, tipo alguma atleta ou assim que tivesse feito na graça? Tinha na altura uma australiana que eu seguia, que estava grávida no mesmo tempo que eu treinava imenso, até comunicava com ela, uma americana, sim. Que giro. Seguias e elas seguiam. E estavas, tipo, super confiante nisso. Super confiante, sim. Eu lembro que na altura nem mostrava metade das coisas que eu fazia e houve um dia que havia um treino de escadas que eu fazia super rápido. Ah, eu lembro-me. No Estádio Nacional, nas bancadas, a subir e pus assim uma amostrazinha. Nem sequer era. Nem sequer era o treino. Nem sequer era a bomba. Aquilo era só o aquecimento. Era o aquecimento. Pois é, eu fazia aquilo com tempos e com muito maior impacto e pus um bocadinho e aquilo foi viral. Portanto, eu nem sequer transmitia na totalidade aquilo que eu estava a fazer, mas fazia. E depois toda a gente dizia, os bebés vão nascer pequeninos. Raquíticos. E os bebés nasciam todos os cordinhos. Todos os cordinhos. Quanto? Elas nasceram com três, três quilos e trezentos. Todas três. Tudo passava a três. Ah, sim, sim. Tudo acima dos três. Eu que não fazia nada. Não tem a ver, imagina. Não tem a ver, exato. E as pessoas também dizem muito em relação aos meus partos. Eu tive sempre parto natural e partos completamente lineares. Tipo, sem história. Rápidos, curtos. Ai, que sorte. Sem costuras, sem coisas simples. As pessoas dizem, ah, mas isso tem muito a ver com a tua condição física. Eu não digo que não e que de facto ajuda. Não sei, a minha mãe não tinha a tua condição física e teve partos ótimos. Exatamente, e eu acho que não é só isso. Eu nisso tenho um fator sorte. Não sei se o fator genético. A minha mãe tem seis filhas e teve partos básicos. Portanto, tem muito a ver com o fator sorte. Há pessoas super do fitness e que depois têm partos horríveis. E acho que às vezes é toda uma preparação para o parto mental que é muito importante e que as pessoas esquecem. Não é só a física. Exatamente. Tu estás confiante e segura e descansada e, não é? Sim, sim, sim. E estás entregue ao momento. Há pessoas com melhor preparação física do que eu que já têm partos complicados. É muito giro. No outro dia estava a ler que o parto que tu vais ter pode ter, é difícil a explicar, pode ser causado, tipo, por coisas da tua infância. Pode ser afetado, tipo, medos. Tudo isso pode definir o teu parto. Tudo o que está para trás de ti, sim. É incrível. Eu estive a ler, não sei explicar isto muito bem, mas depois... Sim, pode ter influência. Influência e um bem os teus medos. A questão é, eu adoro intermedes. Eu adoro intermedes. Pois, e o tio ia com medos. Eu acho que... Eu adoro, eu fico, tipo, bem, é hoje, estás a ver? Sim, tão bom. Isso é ótimo, porque isso faz hormonas para tudo, liberta tudo, não é? Liberta o citocina, que é o que é preciso. Tudo, exatamente. E eu ia tão tensa que tive tudo de cesarianas. Claro. Não havia, o meu corpo não... Eu gosto, aproveito cada minuto. E dizem que isso vem de coisas da tua infância, de medos e de coisas recalcadas, sei lá, coisas assim. É engraçado, não é? Portanto, o facto de também eu ir com segurança e com chitamento para o dia ajuda a que... Sim. A natureza, nós somos seres da natureza, não é? Claro. E eu acho que isso influencia uma gazela. Se estiver a se sentir ameaçada por um predador, consegue parar o parto durante dois dias. Claro. Porque não está preparada. Claro, claro. É giríssimo isto, é muito giro. Nós esquecemos que somos... Tens que te sentir também no teu ninho, segura e com as pessoas certas ao teu lado. Completamente. E o Gonçalo teve em todos? Teve em todos, mas imagina, eu também não deixo mais ninguém estar, não gosto de... Nem das minhas irmãs... Aí já esperam um bocadinho. Eu gosto do meu momento, adoro o dia em que lá estou, aqueles minutos antes. Então, bom. Eu estava sempre três e... A primeira custava... Não, sim, a primeira... O segundo custou-me um bocadinho porque não estava habituada a ficar sem a minha primeira filha. Sim. Sabes, tinha tipo, coitadinha, nunca teve três dias sem mim, eu era essa, eu era essa. Mas depois na terceira filha já estava tão cansada que assim, ah, deixei-me ficar mais tempo no hospital. Exato, sabe bem. Se as arianas a virem de trazer o jantar, era bom, era uma esferiazinha. Era uma mordomia. Olha, e o Gonçalo como é que é como pai? E marido e como tudo, já agora quer saber tudo. Como marido é o melhor marido. Sim. Mesmo. Não vendendo o meu marido. Sim, eu também, a minha mãe, quando eu digo bem do meu marido, ela... Não se faz publicidade aos maridos, já está bem. Seguindo a conversa das avós, não vendendo os maridos. Mas o Gonçalo é um ótimo marido no sentido em que a ele eu devo-lhe mesmo o sucesso do nosso casamento, o facto de nós termos tempo para nós, de nos colocarmos em primeiros hierarquicamente dentro da nossa família, que é intensa, com muitos filhos. Devo-lhe a ele as iniciativas de fugirmos, das viagens. Ele é um ótimo marido nesse sentido, sabes? Ele é que me puxa muito e eu também tenho um feitiço de delegar e de não tenho problemas em deixar as minhas filhas, seja com o avó, e sou muito prática nesse sentido, mas sinto que ele é que puxa a carroça para a frente. Sim, nós às vezes estamos um bocadinho também embrulhadas naqueles afazeres e custa-nos um bocado sair da bolha, não é? Isso é o Gonçalo completamente que me mima, que é romântico, que puxa para cima, que manda mensagens, nós estamos juntos há mil anos e ele todos os dias manda uma mensagem a meio da manhã. Ai, que querido. Sim, dizer que tenho saudades ou que eu estava gira quando desci de casa ou... Oh, que amor. É mesmo, ele cultiva muito, ele cultiva, ele cultiva, eu nisso sou mais tipo... E como é que tu és com ele? O que é que tu achas que lhe fazes-te bem? Acho que sou muito companheira no sentido de que alinhei em tudo e eu acho que muitas vezes isso é o que também falha nos casais, é um puxa muito para trás, outro puxa muito para a frente, portanto eu sou fácil no sentido de ligar e ir atrás dele. Sou muito fã dele, eu estou sempre na primeira fila de tudo o que é importante na carreira dele, se fosse um baby. E ele agora já não joga? Ele agora já não joga. E agora trabalha? Sim, tem um trabalho tradicional. Tradicional. Sou muito fã nesse sentido e acho mesmo que o coloco a ele e a nós também em primeiros. Preferes esta profissão ou a anterior? O quê? Preferes esta profissão dele ou a anterior? Prefiro a anterior. Preferes? Mesmo com as ausências? Com as ausências, com a vida mais dura que ele levava, mas acho que para um atleta É difícil. Isso vai ser sempre um nó que fica o resto da vida, porque o Gonçalo, eu acho que ele nunca vai ser tão feliz profissionalmente como foi quando jogou no campeonato em França, quando representou a seleção várias vezes. Deve ser muito duro, deve ser muito duro essa decisão, não é? Porque é a tua vida. É muito duro, é a adrenalina que tu... é um luto da adrenalina. Exatamente. É giro. É giro, quer dizer, giro de triste. Sim, é melancólico. Mas o meu marido tem um bocadinho com o bodyboard e isso, se bem que nunca foi a profissão mesmo, porque não é sequer profissional. Mas acho que os homens sentem muito quando são muito do desporto e de repente para. Acho que homens e mulheres, isso é um atleta de alta competição, há de ter para sempre até morrer uma cabeça de atleta de alta competição. Sim, sim. De ter lá de ser sempre competitivo, exigente com o próprio. Sim. E muitas vezes o resto da vida profissional dificilmente completa essa adrenalina que tu habituaste. Mas o que eu acho, o que eu sinto, isto é, para não entrar em polémicas entre diferenças de homens e mulheres, que é aquela polémica que já nem interessa. Mas o que eu acho é que nós nos distraímos com outras coisas. Preenchemos, talvez. Preenchemos com outras coisas e eles ficam ali mais a recordar o passado. Não sei. Sim, ele é muito, imagina, o incentivo que ele continue a assistir aos jogos de rugby. Sim, não dava para ser treinador também. Incentivo nesse sentido, mas isso é uma coisa que ele não quer, pelo menos neste momento. Pois, não faz sentido. Ele até podia ter a escola dele, só uma ideia. Eu vou-te explicar, eu tento arranjar trabalho, toda a gente passa aqui, como tu estás bem encaminhada, arranjas para o teu marido. Não, mas ele agora não está para aí virado, ele não gosta, não se quer aproximar, pelo menos para já. Está no luto, está no luto. Está no luto. Está bem. Mas esse luto até está a ser bem vivido com vocês. Sim, e ele tem muito mais tempo em casa, imagina, quando ele jogava, raramente estava naquela hora cótica dos banhos e dos jantar, chegava a casa às dez e meia da noite. Se calhar por isso que ele vai voltar. Se calhar vai voltar rapidamente. Mas pronto, mas adaptou-se muito e estavas a perguntar como é que ele é com o pai. É um pai presente, é muito regrado, tem muita disciplina com as miúdas nos horários. É um bocadinho mais à antiga na educação do que eu, sou mais relaxada. Ele é muito de pôr o castigo, estás a ver? Às vezes meto as miúdas tipo viradas para a parede naqueles minutos e eu, vamos lá, isto já nem se usa. Ele, não, não, isto resulta. Sim, e qualquer dia tipo arelhas de burro. Sim, tipo assim, coisas muito tradicionais. Mas faz bem olhar para a parede, eu acho que estou com ele. Eu vou explicar porque os miúdos hoje em dia têm tanta coisa que se calhar olhar para uma parede é um... Sim, acho que ele diz, mas acho que as crianças não estão a pensar na coisa errada que fizeram. Então já estão a pensar o que é que vão fazer a seguir. Exato. Ele é muito do carolo, estás a ver? Tipo, ele não bate, mas dá o carolo. Então eu às vezes vejo a minha filha pequenina, a Carol, tipo, se pintou alguma coisa que não deve, automaticamente anda assim. Estás a ver? Sabes que isto pode ver nas notícias, não é? Pronto. Ainda estivei sobre ele, coitado. Exato, coitado. Mas pronto, ele é mais tradicional do que eu, nesse sentido. E olha, e há diferença dele das meninas para o menino? Ainda não, porque o bebê ainda é muito mãe. O bebê é mama, está com o colo, portanto ainda não há. Mas ele tinha muita vontade de ter o rapaz? Ele a mim diz-me que não, eu acho que era um bocadinho também para proteger, caso nós nunca tivéssemos tido um rapaz, tipo, não metia essa pressão, mas quando soubemos que era rapaz, ficou assim bocadinho, tive aquele olhar, sabe, estático, tipo, nem acredito. Sim, é o propagar da espécie, não é? É, da espécie. Não morre ali. Não morre ali, não fica ali só meninas. Sim. É porque tu, de repente, eras só mulheres à tua, tens alguns sobrinhos. Poucos também. A minha irmã ainda só tem um rapaz, a minha irmã ainda só tem um rapaz, o resto é só mulheres. É mulheres, mas não, por acaso, vocês são, como são muito atletas e não sei o que, não têm aquela coisa tão feminina? Não, não. Não é? Sim, 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 somos muito, aliás, eu costumo dizer que as minhas filhas são criadas muito no exterior, com atividades. Eu, esta quarentena, apercebi-me que sou uma péssima mãe de quarentena, porque fiz essa reflexão e, na verdade, como é que eu... Aqueles trabalhinhos manuais. Pronto, eu sou zero dos trabalhinhos manuais, fico nervosa se elas começam a... A sujar tudo. A sujar tudo. Eu também sou muito mais de exterior, muito mais. Portanto, eu via muitas mães super dedicadas a lioras, a pôr as tintas. É um ódio, não é? É um ódio, sim. Mas como é que é possível? Eu, tipo, estou quase a dar com os pincéis nas miúdas e eu não tenho aquela paciência de chinês e de estar constantemente... Porque esse tipo de atividades requer que tu estejas lá ao lado, não podes dar uns pincéis e ir à tua vida. Sim, e elas são pequeninas. Elas são muito pequeninas. Mesmo as minhas crescidas, a minha filha, eu encontro com a mãe de 11 anos, se eu a deixo muito livre, porque ela gosta muito de criar... Pronto, dá a geneira. Estou a descobrir coisas surreais no quarto dela, sabe? Portanto, eu esta quarentena percebi-me que não sou a mãe dos trabalhos manuais, que não sou a mãe de fazer o bolinho em conjunto e pensei, como é que eu ocupava as tardes, como é que eu sozinha andava com três filhas na altura? E a verdade é que ando muito pelo bairro, no parquinho de casa e passear os cães para os parques da cidade com elas, praia. As minhas filhas fazem praia o ano inteiro. É como nós. Jardins, amigos. E era fácil. E é muito mais fácil. Era muito fácil. Andava muito em bando. Eu sou aquela mãe que não tenho problemas em estar a ensinar um mortal para a piscina, mas se calhar para ficar horinhas a fazer um trabalho manual, não sou por isso. E não faz mal, não é? Cada uma nasce para o que foi, não é? Exato. E é bom para pensarmos nisto. Olha, se calhar vou tentar fazer um bocadinho aqui mais. Claro, e eu penso, o que é que eu fazia ao fim de semana? Metia as minhas na bicicleta, ia andar na bicicleta. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, não há melhor mãe que a natureza. A mãe natureza. Porque eles aprendem muitas coisas, mesmo quando são deixadas na natureza, a ver as plantinhas, as duas coisas. Completamente. E esse é muito bom, feito e um. Sim, eu também sou essa. Nesta quarentena fiquei assim um bocadinho, pá, estou a ser péssima, mãe, não tenho aquelas 15 atividades por manhã. Exato. Eu também, a minha irmã é toda assim, sabes? E eu, então, ela publicava aquilo e eu, foco! Não, eu sou a mãe que vou passear os cães e levo as crianças e elas estão entretidas. Exato. Bando, vai, corram na praia. Sim, estão super entretidas. Eu tento fazer um bocadinho e tenho uma filha que é toda assim, que está sempre a inventar brigadeiros, não sei o que, nada, nada. Portanto, ela agora ocupa, já tem 11 anos, ocupa um bocado dessa minha falha, porque ela gosta mesmo, é giro. Minha era, vi alguém fazer um pão de ló e eu pensava, bem, hoje vamos esforçar, pois não tinha as coisas em casa, estás a ver? Não, uma raiva. Uma raiva, não tenho nem o fermento não sei o que mais, esquece, não vou fazer isso. Tudo para a rua. Tudo para a rua. Mas também tens assim um espaçozinho cá fora que ajudou. Tenho, mas era o que elas passaram todo o tempo. Na verdade, portanto, fui muito privilegiada nesse sentido. Pois é, imagina, não é? Eu às vezes penso, eu como também vivo para aqui numa aldeia e isso... Conseguia sair. Dava para sair, sempre deu para sair. Sim, para dar... Mas deve ter sido muito duro para quem não tem... Ficou confinado. Confinado no meio de Lisboa ou nos prédios. Que até tinham medo de ser elevadores com as crianças, imagina. Sim, elevadores. Elevadores que tudo a tocar, mas nós não sabíamos nada sobre isto, não é? Claro, claro. Pois é. Espero que nunca se volte a repetir, muito honestamente. Sim, também eu, mas não sei. Se calhar vamos ter que viver com isto mais. Se agora pega moda os giros. Que horror. Olha, mas acho que sempre houve, não é? Nós é que... Sim, mas com esta gravidade... Acho que isto nem mata mais, tipo, eu não sou nada para honesto, mas nem mata mais. Mas é muito imprevisível e... Muito desconhecido, assim. Muito desconhecido e não sabes. Podes ser saudável e não sabes se tens ali alguma coisa e apanhas e é péssimo. Claro. Portanto, é uma lutaria e ninguém gosta de lutarias com saúde, não é? E não acontece só aos outros por isso. Exatamente. Olha, e o que é que eu te ia dizer? E o... Sendo a tua palavra preferida família, está tudo certo. Não está. Eu criei a minha família. Sim. Muito, sem me aperceber, no sentido de sem grande premeditação. Eu sempre soube que queria ter uma família grande, mas de facto as coisas aconteceram muito rápido. Com quatro filhos, dizias que ias ter quatro filhos? Ou não dizias não... Não, não sabia quantos filhos. Eu não sei porquê. Achas que vou ter mais... Pois, há muita gente que diz isso. Não sei porquê, mas não estou a acreditar nada. Mas pronto. É assim, eu acho que também ainda tenho tempo. Então, portanto, mesmo que agora faça assim uma pausa... Sim, para descansar, você deve estar a precisar de dormir. Aos 30 e muitos, talvez eu tenha saudades de ter mais um. Mas neste momento, o espaço físico também é importante e a minha casa está, tipo, lutada. E tu não queres sair do bairro, não é? Eu não quero sair do bairro, a minha casa está lutada. E mais cães. Tenho dois cães que vivem antes de casa. Um enorme. Um enorme. Outro para lá caminha, um prodigueiro, mas vai ficar grande. E já somos muitos para nos mover. O que, na verdade, não nos impede nada. Nós somos muito de ir de fins de semana e fazemos uma coisa que a minha família gozam muito, que é a Carolina está sempre à procura de uma casa para ir, para pousar, sabe? Tipo o domingo. O domingo é em casa de quem? E vou, a tropa toda, a bancar. Almoçamos lá, fazemos as festas lá. Exato. Tudo fora de casa. Tudo fora de casa. Para quando voltarmos ter a casa boa. Exato. Limpinha intacta. Eu também adoro isso. Não há pior do que ao final do dia, domingo, que tens a casa. Estás a ver? O meu sonho é, tipo, irmos à praia e comermos alguma coisa. Não, o meu sonho é passar o dia tudo fora e voltar ao final do dia. Sim. E depois, quando voltar, eu não entrar na cozinha. Não, não, não. Ir dormir sem passar na casa da partida. Banhos, pijama e ninguém tocou na casa. É ótimo. Portanto, eu não tenho problemas nus. Então, a gente diz, ah, mas tu saíste primeiro que saíste de casa. Não, não. Eu sou rápida a sair de casa. Exato. Penho tudo, levo pouca tralha. Despechada. E volto à noite. Olha, e alimentação? Também há muita gente que tem muita curiosidade sobre a tua alimentação. A alimentação. Tu antes dizias, tipo, é tudo normal. Tudo normal, sem extremismos. Mas tens, tipo, alimentação para as crianças e para ti? Eu tenho uma alimentação completamente mediterrânea para as crianças. Bifinhos de paru com arroz, aquelas comidas de crianças típicas. Nem sequer consumo biológico, não é? Tudo normal. Sopa de legumes, um dia carne, outro dia peixe, como batata, arroz, tudo normal. A adaptação, para mim, é um bocadinho à base da dieta, ou seja, como a sopa delas e como o peixe. E chegaram como um acompanhamento, ou faço uma salada de alface. Tenho aqui um patrono que se chama Bernardo Alvim. Certo. Queria saber se tu alguma vez fizeste ou se fazias regime intermitente. Conheço, mas não faço. Conheço bem esse regime, mas nunca senti necessidade de fazer. Nunca fizeste, tu não és muito de uma dieta, de dietas? Não, não. Tiras só os hidratos? Tiro os hidratos à noite. Eu consumo hidratos à hora de almoço. E de manhã também, muitas vezes. À noite, raramente. Mas tu podes, não é? Porque tu acabas por queimar isso. Sim, mas escolho os hidratos também. Gosto de batata doce, preferível arroz branco. Sim. Agora, não sou extremista. Isso não sou. Eu agora tenho estado numa onda de baixar o consumo de carne. Muito influenciada por uma irmã minha que é vegetariana. E imagina, agora estou aqui a falar contigo. Há quase um mês que eu não consumo carne. O que não quer dizer que eu não venha a consumir, percebe? É só, tipo, baixar esse consumo. Eu tive um ano sem me apetecer comer carne. Foi? Foi estranhíssimo. E depois voltaste? E depois voltei, mas não como muita. Nunca mais voltei. Sim, eu também não como muita. E tento comer boa carne, pronto. Bem tratada. Eu como quase sempre carne branca. Sim. Como muito peixe. E muitas vezes faço refeições vegetarianas. Muito bem. Mas não sou nem muito, nem muito, nem muito, nem muito, nem muito. Sou zero extremista. E as minhas filhas têm exatamente a alimentação que eu tinha em miúda, quando eu nem sequer se falava de dietas e opções saudáveis. Sim. E comem gelados. E comem coisas más. Se não fosses apresentadora de televisão, eras o quê? O que é que eu era? Em miúda, queria ter sido atriz de musical. Quando você é ballet clássico, até muito tarde. Simplesmente não sei cantar, portanto dificilmente seria atriz de musical. Musical, sim. Seria bailarina, mas não de musical. Sim. Se tivesse tido coragem, nesse sentido, ter arrancado para uma companhia de bailado, muito provavelmente teria sido isso. Se não atleta, também se tivesse tido coragem de focar numa só modalidade. O Miguel Guerreiro, que era um jornalista da SIC, dizia que se tu podias, se tu podias ser atleta. Ele é espetacular. Sim, mas é. Ele é louco. Sim, mas ele dizia, ela só não é atleta. Ele é que é atleta da competição. Mas ele dizia que tu eras mais, portanto imagina. Porque eu tenho muito essa cabeça que eu teria dado uma boa atleta. Sim, porque não te deixas balançar. Eu sou muito focada, não me desconcentro facilmente. Não ouço muito. Sou tão ao contrário. Percebes? Sigo muito o meu instinto, a minha linha. Eu queria ser tenista. E ainda joguei, pronto, e fiz algumas competições em miúda. Mas o meu pai chuteava muito. E os pais bancadas, que se está comigo e não sei o quê. E tu deixavas de te influenciar muito. E eu, tipo, houve um dia que disse, nunca mais pego-me uma raqueta e nunca mais peguei. Tipo, porque para mim era-me completamente diferente ganhar ou perder. Eu queria-me era divertir. Eu não podia ser atleta. Não podia, estás a ver? Sou o oposto. Eu acho que nós somos mesmo ao contrário nisso. Sim, eu disse não. Eu sou muito competitiva. Eu queria-me divertir, estás a ver? E para lá não ter nenhuma pressão. Não lido-me nada bem com pressão. Pois. Por exemplo, se me disseres, tens que fazer alguma coisa, estás a ficar... Pronto, esquece, já não faço nada. Estás a ficar mais gorda. Ah, sou o oposto. Ou estás... Tenho cuidado. Pois. E isso funciona muito com umas pessoas e com outras é o... Olha, eu lembro-me num programa da CIC que participei dos mergulhos, das pranchas, do Splash. Sim, sim. Aquilo era uma coisa altamente técnica. Tinhas que aprender os mergulhos acrobaticamente. E lembro-me quando eu ia para a prancha, sabes o que é que eu pensava? Eu nunca pensava, tipo, se isto der errado e eu der um chapão e partir a espinha. Eu pensava, tipo, isto tem que sair... Impecável. Impecávelmente. Tem que... É tipo vida ou morte, estás a ver? Para te concentrares e todas as tuas celulazinhas se concentrarem sob pressão. Sabes o que eu ia pensar nessa altura? O quê? Não posso ser uma maminha de fora, não sei o quê. Estava com um monte de coisas... Não, de repente faz um silêncio absoluto mesmo estando num programa de televisão em que tu não ouves ninguém. É tipo assim uma bolha. E eu gosto desse tipo de concentração. Sim, aquele momentozinho da bolha. Aquele momentozinho de pressão ao mais alto nível, que o teu coração trata tanto. Pois, tu tens mesmo essa coisa de atleta. E então, um dia que, sei lá, que te fartes da SIC. Certo. Não da SIC, mas da vida de apresentadora ou de não saberes o teu dia da manhã. Sim. Sei lá, um ginásio? Uma academia? Não sei. Eu acho que hoje em dia as possibilidades são tantas que eu acho que... Que o caminho vai-nos levando, lá está como tudo, de sermos empresárias nós próprios. Ou seja, criámos nossos próprios negócios e não haver limite nesse sentido. Poderá sim ser algo relacionado com o fitness e obviamente será algo relacionado com o meu lifestyle. Mas não te digo o que é que vai acontecer assim porque... Sim, não pensas também nisso. Não penso nisso. Estás bem? Estou muito bem, estou ocupada enquanto mãe em casa. Enquanto apresentadora, agora quando voltar fica logo muito intenso. Quando é que vais voltar, não sabes. A seguir ao verão. Vais. Na rentré. E o que é que vais fazer ao bebê? O bebê vai ficar em casa até um ano, mais ou menos, e depois entrará na creche. Eu, com as minhas outras filhas, pulas no berçário logo, aos seis meses. Esta aqui está a ter uns privilégios de quarentena. As outras, aos seis meses, já vão apanhar doenças no berçário. Esta aqui está. Esta eu acho que vou ficar mais um bocadinho. Boa. Olha, azurei ter de cá, foi espetacular. Obrigada. Como é que as pessoas... Não vale a pena porque as pessoas que me seguem, seguem de certeza em muitas mãos. Não, tu tens muitas pessoas que não me seguem, portanto eu quero que essas pessoas me sigam. Então vá, como é que podem seguir? Trocamos, trocamos seguidores. Trocamos. Olha, eu troco já, então. Podem-me seguir no Instagram, que é basicamente a plataforma onde eu partilho tudo. Também tens o Facebook e não sei o quê. Se me querem conhecer, eu acho que é através do Instagram. Mais fácil. E pronto. Então, espero que tenham gostado. Os patronos, não se esqueçam de dar as sugestões para o próximo coletivo. Convidado. De todos comentarem aqui este episódio, se gostaram, se não gostaram. Eu acho que a Carolina aqui mostrou-se... As pessoas têm muita curiosidade, não é? Às vezes não conseguimos mostrar o que nós somos mesmo nas nossas plataformas ou noutros sítios que vamos e acho que este espaço é bom para estar aqui à conversa. Nós sentamos, mas é difícil também conseguir dar feedback a todas as perguntas que as pessoas te fazem. Sim, claro. E acho que é bom aqui esta viagem de caravana, não é? Acho que é bom. Eu espero ter-me dado a conhecer um bocadinho mais, se é que as pessoas não conheciam. E gostei muito. E olha, estou... As melhoras para o teu pai, vai correr tudo lá. Vai. E pronto. É um riso. É. É espetacular. E a tua mãe, que é tudo espetacular e lindo. E que família. Obrigada. Obrigada. Não se esqueçam de subscrever tudo e de comentar, que é muito importante. E até para a semana. Beijinhos. 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 A CIDADE NO BRASIL